Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam na paz. Pessoal, hoje eu vim aqui fazer pra vocês um peito assado no forno, delicioso, com batatas. Gente, olha só, o peito tá até parecendo uma picanha de tão lindo que tá. Eu vou mostrar a vocês. Vamos embora? Aqui ó gente, tá o peito ó, tá bem gordo mesmo, bastante gordura ó, tá parecendo uma picanha né? Tá maravilhoso. Aí que eu vou fazer aqui ó, olha os meus ingredientes, aqui eu tenho uns 5 dentes de alho, 2 folhas de louro, 2 limões, eu coloquei 2 porque eu não sei se ele tá com bastante suco, tá? Um cálice de conhaque, 1 colher de sopa de molho inglês, sal, cominho e chamichurri. Eu vou temperar agora, bora lá. Aqui eu vou colocar ó, esses temperinhos todos aqui, vou colocando todo mundo de boa. Aí não tem ordem não, a ordem é você que decide, tá? Vou dar uma rasgadinha aqui nessas folhinhas. Aqui vai ser uma carne assada, eu vou fazer a minha carne assada no forno. Vou cortar aqui o meu limão. Ó, tá com bastante suco gente, então eu só vou usar um só mesmo ó. Eu achei que tivesse seco né? Porque às vezes a gente pega os limões aí e eles estão sequinhos. Então eu vou usar um limão só. O que eu vou fazer? Vou misturar ó, passar tudo isso aqui. E vou deixar gente, essa carne aqui descansar. Descansar pra que esse sal, esse tempero aqui penetre nela, tá bem? Ó, vou botar a carne pra parte de baixo e a gordura pra cima. E daqui a pouco que eu volto mostrando a vocês, que eu vou assar ela usando também as batatas, tá bom? Mas eu mostro a vocês na hora. Vou cobrir isso aqui e vou botar pra descansar. Aqui está a carne ó. Já gente ó, temperadinha, curtida. Ela deu uma marinada boa. Vou dar uma espetadinha nela aqui ó. Mais uma espetadinha nela aqui, assim ó. Com o garfo. Agora eu vou pegar essa essa carne, vou colocar ela aqui. Nessa forma aqui, tá? Vou colocar ela aqui. Não vou colocar nada não. Vou colocar assim, virada pra baixo. Porque eu quero que ela cozinhe aqui, tá? Vou dar uma levantadinha assim. Ó. Vou botar ela pra cozinhar e assar ao mesmo tempo. Coloquei um pouco de água aqui, pra tirar os temperinhos, né? E vou colocar aqui. Assim. Agora aqui ó, eu tenho quatro batatas e tenho aqui uma cebola, gente. Eu vou colocar pra assar junto com tudo isso aqui, tá bem? Aí que eu vou fazer ó, vou pegar um garfo grande, vou dar uma espetadinha aqui na minha batata, que é pra que o tempero penetre nessa batata aqui. Eu poderia também enrolar ela, mas eu não vou fazer isso. Eu vou colocar ela ao lado da carne com casca e tudo, tá? E eu vou colocar assim por quê, gente? Porque essa carne, ela vai largar toda a gordura dela, tá? E ela é que vai saborizar também essa carne, porque a gordura dá um sabor muito bom, tá? Aí eu vou fazer isso aqui ó, em todas as minhas batatinhas. Vou colocar aqui. Aqui eu vou pegar a minha cebola, vou cortar assim também. Ó, se vocês também quiserem fazer uma caminha com a cebola ali de vocês, uma caminha. Vocês pegam a cebola, corta ela em rodelinha, faz uma caminha no fundo ali da forma ali do tabuleiro e coloca a carne em cima, se vocês também quiserem. Eu não vou fazer, porque eu vou fazer a minha tipo, tipo uma carne assada, como se fosse lá na churrasqueira. Então, eu quero a minha assim. Aí eu vou botar aqui ó, puxar pra cá, vou colocar também essa cebola aqui, vou colocar a minha cebola pra entrar inteira. Vou pegar uma colherzinha aqui ó, vou fazer isso aqui, vou tirar um pouquinho disso aqui assim ó, e vou regar por cima da batata, da cebola ó. Vou cobrir tudo isso aqui. Agora eu vou pegar o meu papel laminado e vou colocar por cima aqui ó, gente. Vou cobrir e vou levar o forno. Meu forno já está aceso. Eu vou levar no forno, gente, porque eu quero a minha comida assada no forno. Eu quero essa carne assada no forno. Vira o papel laminado, a parte brilhosa pra baixo e a parte fosca pra cima, tá bom? Aí eu vou levar isso aqui no forno, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Aqui ó, gente, tá a nossa ó, ficou ó, duas horas no forno cozinhando ó, tá macio, gente, olha só. Aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar minhas batatinhas que já estão ó, já estão macias e depois eu volto com elas de novo pra dentro da nossa vasilha, tá? Aí eu vou levar isso aqui de volta pro forno, que é pra ela corar, pra essa carne aqui dourar, tá bom? Já volto. Aqui ó, olha o nosso peito, ó. Esse peito aqui, olha a cor que ele tá. Reduziu bem, gente. Olha só a gordura que ficou aqui. Mas ele tá macio, ó o que eu vou fazer aqui, ó. Essa gordurinha aqui, eu posso aproveitar ela, fazer uma farofinha e isso aqui eu posso fazer um molhozinho. Ele não vai ficar amargando, né? Porque parece que ele tá queimado, mas ele não tá queimado. E aqui você pode fazer uma farofa, que é toda a gordura que ali soltou do nosso peito. E aqui também, gente, tá ó, nossa cebola. Vou botar uma cebolinha aqui e vou colocar uma batatinha aqui, que tá tudo bem quentinho. Ó, bora lá. Vou cortar a carne aqui pra vocês verem, né? Ó, ela tá escurinha assim, ó, mas ela não está queimada. Isso aqui é a gordura dela que tá assadinha. Eu deixei mesmo ali de propósito pra ela ficar douradinha mesmo, ó. Igual fica na churrasqueira. Ó, vou cortar aqui, ó, pra vocês verem como é que ela tá macia e suculenta, ó. Olha que delícia, gente. Ai, eu tô aqui de água na boca. Olha essa cebola. Vou cortar essa cebola aqui também. Deixa eu ver se minha mão, a minha mão não tá na frente aí não, né? Hein, namorido? Não. Ah, então tá dando pro pessoal ver direitinho. Eu corto assim pra vocês verem. Essa maravilha. Corta assim. Ó, agora eu vou colocar aqui no prato pra gente experimentar essa delícia aqui. Hum, que maravilha. Meu Deus, uma cebola com a batata. Olha. Olha, gente, que delícia! Peito assado no forno. Maravilhoso. Tudo de bom. Eu espero que vocês gostem. Eu espero que vocês curtam. Tá bom, pessoal? E eu vou experimentar essa delícia aqui. Não dá pra ficar falando muito, né? Senão vai ficar frio, né? E tipo um churrasquinho frio, não tem graça nenhuma, né? Olha, vou pegar essa cebolinha aqui, gente, ó. Com essa carninha. Que delícia! Hum! Tudo de bom. Delicioso. Hum! Hum! A batatinha, quem quiser tirar a casca, pode tirar. Não tem problema nenhum. Só que eu preferi fazer com a casquinha, né? Porque era assado no forno, então fica tudo de bom. Ó! Hum! Vai um pedacinho. Hum! Gente, eu tô comendo, né? Porque tá muito bom. O cheiro tava maravilhoso. Eu não tava resistindo. Mas olha só, pessoal. Eu falei aí pra vocês que essa carne ficou no meu forno, duas horas e meia. Duas horas pra cozinhar. Depois eu tirei o papel. E depois eu levei ele ao forno novamente pra poder dourar a gordurinha. E secou aquele caldinho. Aquele caldinho é da própria carne. Eu não coloquei mais água nenhuma. Foi tudo ali do começo que vocês viram. Tá bom? Então assim, vocês deixam lá. Isso varia de forno, tá gente? O meu forno, como ele é lento, demorou duas horas e meia. Aí na casa é de vocês. Vocês é que vão ver. O tempo do forno é de vocês. Tá bom, meus amores? Eu espero que vocês gostem. Curtam. Entendeu? Se inscrevam aqui. Dê o joinha. Tá bom? Ó! Beijo. A todos vocês. E até o próximo vídeo. Que eu vou continuar comendo. Essa delícia aqui, né? Porque se deixar ficar frio, não dá, né? É bom. Tchau. 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 Tchau.